E aí, aqui é o Yerak, dessa vez com uma análise talvez um pouco tardia, na verdade bem tardia, mas assim, direto, alguns inscritos me falam que querem comprar alguma das DLCs de Dragon Age Inquisition, e aí ficam me perguntando se vale a pena ou não, pelo preço, pela duração e tudo mais, então esse vídeo aqui é para tirar as dúvidas de quem quer comprar alguma delas e decidir com algumas informações aqui se vale ou não a pena você comprar, né? Mas fiquem tranquilos aí que não vai ter spoiler sobre as DLCs, só vai ter spoiler sobre o jogo base, não tem como evitar. Outra coisa é que agora eu só vou falar os detalhes específicos, o que for comum nas três DLCs eu vou falar lá no final do vídeo, ok? A primeira DLC lançada foi a Jaws of Raccoon, ou Mandíbulas de Raccoon, aqui no Brasil, né? Primeiro falando um pouco sobre a história, a Inquisição está investigando o passado do último Inquisidor que desapareceu durante uma viagem à Bacia Gelada há vários e vários anos atrás. Bacia Gelada é o lar do Zavar, um povo não muito evoluído, semelhante um pouco aos bárbaros, e você como Inquisidor tende de resolver alguns problemas lá e tenta recuperar informações perdidas sobre esse último Inquisidor, né? A história no geral é bem fraca, personagens assim, que você não se importa nem um pouco, sabe? Não tem muito foco na trama, não é lá muito bem trabalhado. Quanto ao gameplay, o jogo é quase idêntico ao jogo base. O mapa da Bacia Gelada é completamente aberto, a maioria dos inimigos são avars, aranhas e répteis. Além deles, temos também que fechar fissuras espalhadas pelo mapa, embora pra mim não tenha muito bem uma explicação pra isso, né? Sim, a explicação que é dada não é muito boa, entendeu? Foram adicionados também alguns itens únicos, mas nada muito especial. Tem um dragão também pra enfrentar nessa DLC. A duração dela é próxima de 3 horas de campanha principal e mais umas 2 a 3 horas pra você explorar o mapa completamente, sabe? A segunda DLC lançada foi The Descent, ou A Decido em português. Quando a história é, Orzamar, a maior cidade subterrânea de anões, pede a ajuda da Inquisição pra resolver uma série de terremotos, além do aumento considerável de ataques de Darkspawn contra os anões. É comum os Darkspawn atacarem os anões com alguma frequência, só que eles aumentaram muito os ataques, entendeu? Por isso os anões requisitam ajuda e, como você sendo inquisitor, você leva seus amigos pra estradas profundas, pra enfrentar o mal. Nesse DLC, sim, a história é muito boa, apresenta algumas novidades do cânone de Dragon Age, algumas coisas que sim, você nunca tinha tido confirmação, embora hajam teorias, mas eu não vou falar nada aqui pra não dar spoiler, né? E, além disso, também tem alguns personagens muito carismáticos, que andam com você por boa parte da DLC, tornando ela mais dinâmica. Por outro lado, aqui a gameplay já começou a ficar muito zoada. O sistema, ele mudou completamente, em vez de um mundo aberto, ele voltou os tempos de Dragon Age Origins sendo totalmente linear, sabe? Com mapas fechados, você só pode andar naquela estradinha e tal. Eu, assim, a desculpa, teoricamente, é porque são em cavernas, mas eu não vou muito com essa não, cara. Eu considero inaceitável, depois de um jogo ter evoluído tanto pra mapas de 100% mundo aberto, entendeu? Apesar dele não ser igual ao Skyrim, que todos os locais são interligados, o jeito do Dragon Age Inquisition funciona perfeitamente. Você tá lá num mapa enorme e nele tudo interligado. Você quer ir pra outro mapa, vai pra outro mapa separado, entendeu? Não tem problema nenhum. O problema é ser caminhos fechados. Os inimigos, eles são, em sua maioria, Dark Spawn, Répteis, Aranhas e um outro tipo que eu não posso falar, porque senão já seria spoiler. Além disso, adicionaram um novo colecionável, que são as engrenagens. Elas são usadas pra abrir algumas portas, mas eu já vou dar uma dica pra vocês não ficarem perdendo tempo nem ânimo. E deixa isso de lado. As recompensas delas não são tão boas, elas são usadas pra abrir umas portas, que geralmente tem algum item único lá, mas nada muito bom, entendeu? Não vale a pena o tempo que você vai perder. Como são muitas engrenagens, algumas ficam escondidas, assim, demais, entendeu? Muito bem escondidas, e aí você tem que ficar procurando por horas e horas até achar. Então isso acaba tornando frustrante, sabe? É massivo. Não tem muita diversão ficar procurando isso. Mais uma vez, adicionaram alguns itens únicos, mas também nada muito especial. A duração dele é próxima de 3 horas e meia na campanha principal, e 1 hora e meia pra explorar as coisas úteis. Além disso, tem mais 2 ou 3 horas pra você ficar explodando só essas malditas engrenagens, que... Conselho meu, não procurem. Por fim, temos a DLC Trespasser, a que chegou com mais expectativa, né? Ela pode ser traduzida como O Invasor, que é o nome oficial aqui no Brasil. Por que ela teve muita expectativa? Dois anos depois da derrota de Corifios, a Inquisição passa a ser questionada. Pra muitos, ela é um poder que defenderá o povo. Mas pra muitos outros também, é um poder alto demais, muito perigoso, entendeu? Não dá pra controlar. Então, esse é o questionamento principal aí. Com isso é convocado um conselho entre Fereldon e Orlais, além da Chantra como mediadora. Durante a cerimônia, acaba ocorrendo um ataque de Kinares. Eles invadem o local, mas acaba sendo meio secreto. Nem todo mundo fica vendo, nem todo mundo vê isso. E o Inquisidor tenta ocultar isso, indo atrás do Skinari pra que não ocorra um novo ataque. Ainda temos um detalhe que foi muito importante. No final do trailer de anúncio, apareceu o Solas. Só isso já fez com que todos os fãs ficassem elétricos pra que suas respostas com relação ao final do Dragon Age Inquisition fossem finalmente respondidas, né? Muita coisa ficou sem resposta lá, né? No caso, eu já sabia uma boa parte, mas a maioria das pessoas não sabia tudo ainda. E nessa DLC, então, seria a promessa de que seria tudo respondido, né? Quando a primeira parte do Skinari, a história é boazinha, não é nada fenomenal e tal. É interessante. Já na parte do Solas, ela é fantástica. Você encontra vários livros e documentos falando coisas importantes sobre... Eu não posso falar muito porque é spoiler, mas... Você encontra vários livros e documentos contando umas histórias lá. Mas um probleminha é que a conversa com o Solas... No finalzinho da DLC dura, sei lá, 5 ou 10 minutos no máximo. É muito curta. O gameplay é idêntico ao DLC da descida. Totalmente lineário que, novamente, é broxante, cara. Os inimigos são somente Kinnari, mas até tem uma boa variação entre eles. Tem alguns que usam lanças pra atirar e pra atacar próximo. Tem rogues, magos, guerreiros. Tem vários e vários bosses, entendeu? Então, é bem diferenciado. Porque todos eles não são, assim, cópias de inimigos do jogo base, né? Nas outras duas DLCs, muito era cópia. Nesse aqui eu achei que os inimigos foram muito bem trabalhados, né? Mais uma vez, temos a possibilidade de enfrentar um dragão. Embora, assim... Tudo nesse DLC você tem várias escolhas pra tomar. Então, pensem bem aí. Não posso falar muito porque senão é spoiler também. Com relação à duração, eu terminei ele com 6 horas e praticamente só a campanha principal. Quase não tem nenhuma exploração, sabe? É... Sei lá, não tem muito o que explorar. Então, o tempo, mais ou menos, é cerca de 6 horas mesmo. Agora, nas características comuns, a todas as três, né? Como eu falei antes, o que eu falei até agora foi individual. E agora algumas coisas que as três têm em comum. A qualidade de imagem e som continuam perfeitas. O modo como foram retratados alguns ambientes tão diferentes é fantástico. Por exemplo, as cavernas no DLC A Descida são fantásticas, cara. Eu gosto muito desses ambientes fechados, sabe? No Dragon Age Origins já tinha umas cavernas que eram cabulosas. E ficou muito bem feito aqui. O conteúdo das três é muito pequeno. Adicionam duas ou três habilidades no máximo, ao todo, né? As três juntas. Nenhum novo companheiro, nenhuma especialização. Ou seja, além da história, elas não trazem nada de novo. A duração, como eu mostrei em cada um, é pequena. Ainda mais pelo preço, né? Basta pensar que eu, por exemplo, paguei 60 dólares no jogo base, que eu zerei com 120 horas. Enquanto nas DLCs eu paguei 45 dólares e zerei com aproximadamente 15 a 20 horas, cara. Isso é muito absurdo. É muito discrepante. Enfim, muitas pessoas me perguntam se vale a pena comprá-las. E, pra mim, todas podem simplesmente ser assistidas pelo YouTube mesmo, entendeu? Se vocês achem aí, ou aqui no canal tem vídeos das três, tem detonado das três. Ou se quiserem assistir em outro canal também, porque pagar por elas eu acho meio absurdo, cara. São muito pouco conteúdo, sabe? Mas se você realmente quer comprar e tal, eu aconselho esperar promoção. Pagar, sei lá, no máximo uns 20 reais em cada uma. Então, no máximo do máximo, eu aconselho pegar com uns 15. Seria um preço mais justo, sabe? Por todos esses motivos que eu já mostrei até agora. Em resumo, Mandíbula de Racon tem história fraca com um gameplay idêntico ao jogo base. A descida tem história boa com jogabilidade horrível pelos mapas lineares, né? E Invasor traz respostas a algumas dúvidas do final do Inquisition, o que é meio obrigatório a gente saber. Todo mundo deve ter interesse em saber. Além de ter umas especulações para o próximo jogo, sim. Tem umas especulações no final aí, umas teorias já. E ela também possui o pior gameplay entre todas, cara. A exploração dela é praticamente nula. Por todos esses motivos aí, eu dou uma nota de 6 de 10 para as 3. Porque elas são muito mais fracas que o jogo base. Teoricamente, elas deveriam acrescentar, né? Mas pra mim, só acrescentou na história mesmo. Se vocês prestaram bastante atenção nesse vídeo aí, vocês devem ter reparado que em nenhum momento eu usei a palavra expansão, né? Isso é porque são realmente DLCs. E não valem todo esse preço, cara. É meio absurdo. Como eu falei durante esse vídeo aqui, a duração das 3 DLCs juntas equivale a menos de 20% do que eu precisei pra zerar no jogo base. Enquanto o preço dela vale 75%, cara. É absurdo, entendeu? Como eu já expliquei em alguns vídeos aí pra vocês aí, tem uma diferença muito grande de DLC pra expansão. DLC, cara, adiciona pouca coisa. se adiciona, entendeu? Tem muita DLC ridícula que é cobrada preço caro e tal. Essas aí até que são, assim, se você for pegar entre as DLCs, essas 3 até que são as melhores, assim, entre vários e vários jogos, né? Porém, jogos de RPG tem uma tendência a ter expansões que realmente acrescentam muito no jogo. Peguem aí, por exemplo, a DLC de Witcher... DLC, não, desculpa. A expansão de Witcher que saiu essa semana aí, Hearts of Stone, ela comigo durou, sei lá, cerca de umas 12 horas, por aí. E, bem, o preço dela é o mesmo de qualquer uma dessas 3 DLCs do Dragon Age. Então, assim, é bem melhor, entendeu? Não quer dizer que ela é perfeita também. A análise dela vai ser feita logo em seguida, depois dessa aqui. Então, provavelmente no dia seguinte, sei lá, já deve ser postada aí. Ou mais um pouco. Porque, por ser uma DLC, a análise é meio curta mesmo, né? E, assim, se vocês querem, minha opinião, não comprem DLCs. Se forem comprar, comprem só expansões. DLC você pode ver pelo YouTube. Não é a mesma coisa de jogar? Não é. Mas também você não paga nada. Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, nesse vídeo aqui era só isso. Valeu, falou e até a próxima.